O seguinte para você de casa, você sabia? Olha que dá para o sério. Cerca de 30% dos brasileiros tem problema com halitose, que é um mau hálito. Agora, você já imaginou namorar, trabalhar e falar de pertinho com as pessoas com mau hálito? Não dá, né? Ninguém vai querer ficar pertinho de você, não tem jeito. Mas não é para se preocupar não, a solução está aqui, na linha de produtos Jalicare. E por quê? Porque o enxaguante Jalicare, ele possui uma fórmula exclusiva, sendo a solução mais fácil para prevenir, mas também tratar a halitose, que é um mau hálito. Tem ação bactericida, podendo ser usado diariamente e sem contraindicações, hein? Ah, fica tranquila, não contém álcool não, ou agentes que vão manchar os seus dentes e nem irritar a mucosa bucal. Ah, antes de usar o enxaguante, não esqueça de limpar a língua, isso aqui é importante, com raspador lingual Aliquair. Não esquece não, hein? Hálito saudável e vida saudável. Aliquair é a linha mais completa de tratamento da halitose e mau hálito. Quer mais informações? Ligue 11, 0 operadora 11, 22072629, 0 operadora 11, 22072629, ou pelo site aliquair.com.br. Você concorda comigo que beleza não combina com mau hálito? E Aliquair vai ser o seu aliado, você vai ver só. Neide, da nossa Rádio Gazeta...